esse gol dos 14 e 5 segundo André, que tu deu uma barbada pra ele né faça aí ele me lançou eu fingi que ia dominar, abrir as pernas eu saio com os dois braços abertos e todo mundo correndo atrás de mim que eu queria abraçar a torcida do Grêmio e pedir desculpa por tudo que eu tava passando eles sofrerem, mas eles não sabiam que eu sofria duas vezes, como jogador e como torcedor, então foi um momento nós temos o maior clássico, o sétimo maior clássico do mundo, eu acho que o primeiro da América não, eu acho que o segundo, porque ele disse que o River e o Boca estão na nossa frente, no clássico mas o pessoal ainda tem medo de falar dos clássicos do Rio Grande do Sul, que o nosso é o maior do Brasil e o sétimo do mundo